Música Olá, 11 horas e 7 minutos, um bom dia pra você que tá aí do outro lado dessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira santa, que a gente traz aí um momento de reflexão nesse dia todo, que há 2 mil anos, a gente arredonda, né, porque não são 2 mil anos exatos, porque Cristo já tinha 33, que te conta desde o nascimento dele, a era cristã, e ele já tava ali naquela teia por causa da gente, né, literalmente, tava no chicote por causa da gente, e essa sexta-feira é uma sexta-feira de reflexão, é uma sexta-feira, como eu ouvi no boletim, que a gente tava aqui à frente do boletim hoje cedo, você que acompanhou, o arcebispo falando, vamos jejuar, mas o jejum não é de comida só, é jejum de tudo aquilo que nos tira o equilíbrio, é jejum do excesso, que ninguém precisa do excesso, é jejum daquilo que nos faz ficar piores, então nessa sexta-feira santa vamos refletir tudo isso, vamos refletir essas mudanças, essa felicidade que a gente precisa desenvolver dentro da gente, apesar de todas as dificuldades. 11 horas e 8 minutos, eu quero mandar um beijo, um beijo pra Vitória Valentina, filha do Felipe lá da portaria, ele mandou pelo menos... Ah, ô meu Deus, é um coelho, né? A coelhinha, Vitória Valentina, coelhinha, coisa mais linda, um grande beijo da tia Márcia pra você, Feliz Natal também, né, que ela tá na árvore de Natal, curte a piscina, porque eu não sou obrigada a nada, que eu acabei de chegar nesse mundo, ainda tô me adaptando, eu ainda tô me adaptando. Um beijo, viu, Valentina, um grande beijo pra você, viu? E olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, deixa eu mandar outro beijo também aqui pra esse pessoal que tá todo aqui. O que é isso? É uma coletiva, minha gente? O que é isso? É uma coletiva? Mostra aqui, mostra aqui nessa daqui, mostra aí, ó. Porque na sexta-feira santa, o professor Ivan Nascimento, né, deu castigo nos alunos. Vai todo mundo acompanhar a prática do programa da comunidade. Oi, pessoal da Fundação Rede Amazônica, tudo bem? Tudo bem com vocês? Todo mundo hoje aqui acompanhando o programa da comunidade. Estou estudando, porque nessa sexta-feira santa, o pessoal fez de junho da ociosidade. Tá todo mundo aqui estudando, né? Aprendendo o que é o programa ao vivo, fazendo coletiva e tudo. Tá ótimo, tá? Sejam bem-vindos, vão ficar o dia todo hoje aqui. Ninguém vai pra casa mais hoje não, vai ficar o tempo todo aqui, ó, só na batalha. Vamos lá, são 11 horas e 10, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Hoje, na ronda policial do programa da comunidade, a gente vai trazer homem de 37 anos, conhecido como Jack. É assassinado com pelo menos seis tiros na compensa. Seis tiros lá na zona oeste da cidade. Lembrando que a zona oeste da cidade, infelizmente, tem sido aí, é... Está na zona dos nossos noticiários devido à violência, devido a esses crimes de homicídio, tráfico de drogas. E a gente traz mais um e a família aos prantos, infelizmente. Não acaba por aí não, Dom Pedro, zona centro-oeste, outro homicídio. Dessa vez, o Elisângelo, conhecido como fumaça. Foram oito tiros e a polícia suspeita de acerto de contas ou crime passional. Um drama. Os criminosos bateram a porta do Elisângelo, a filha dele que atendeu. E disseram, chame seu pai. A filha foi lá e falou, pai, vem cá que tem gente aqui na porta chamando o senhor. E chamou o pai, pro pai ser assassinado, infelizmente. Vamos trazer também no nosso programa de hoje, criança de oito anos pode ter sido molestada em uma escola municipal da zona leste de Manaus. Quem molestou a criança, suspeito, é um funcionário terceirizado que já foi afastado. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, por intermédio, obviamente, da titular da Delegacia, a doutora Juliana Tuma, já está investigando o caso e apurando se o fato aconteceu, se foi uma vez, se foram duas, e um funcionário já foi afastado. Vamos trazer notícias de saúde pra você que tem do outro lado. O Conselho Regional de Medicina divulga relatórios sobre as condições dos prontos-socorros da capital e de unidades de pronto-atendimento. A situação é dramática. Hospitais com 28 de agosto, João Lúcio, também foram visitados. E olha, gente, falta até algodão. Acreditem! E a gente vai trazer também notícias lá da zona sul da cidade. Um carro pega fogo lá na Bola da Suframa. Olha só que situação! Perda total! Foi um Ford Fiesta, foi lá na Bola da Suframa, da zona sul da cidade. A gente vai trazer os detalhes. Olha o momento em que o carro está pegando fogo. O trânsito ficou parado ali, todo mundo em pânico. Alguém ficou ferido, diretor, nesse carro? Não! A gente vai trazer durante o programa aí. Isso aí que assusta, viu, minha gente? Assusta e assusta muito. O trânsito ficou extremamente complicado. Apesar da gente trazer aí nessa sexta-feira, que muitos aí, claro, é feriado, está todo mundo em casa. Mas quem saiu para poder fazer aí, comprar o peixe do dia e tudo, acompanhou essas imagens. São imagens do Márcio Albuquerque. E a gente traz essas imagens para você e os detalhes durante o programa. Hoje, como eu disse, desde o início do programa, é sexta-feira santa. A nossa atração de hoje é uma banda gospel. É o eterno som. Daqui a pouquinho ela está, já esquentou aqui um gogó, já passou os instrumentos, né? E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado os detalhes. E todo mundo já está aqui, nesse ritmo contagiante, levando essa mensagem tão sublime, essa mensagem de hoje, por meio da música. Destaque do nosso programa da comunidade. A gente está aqui com todos os integrantes. Chegaram cedinho, porque não tem o perigo de ninguém faltar, porque está de ressaca, né? Estava todo mundo ontem na missa de Lava Pés, não estava, não? Estava todo mundo na missa de Lava Pés ontem? Foram dormir cedo, porque sabiam que tinha um compromisso aqui, né? Hoje, né? Está todo mundo aqui, vai todo mundo passar aí toda essa mensagem, nessa sexta-feira santa, por música, por meio de música. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje também tem o quê? Hoje é sexta. Tem o quê hoje? Tem o nosso quadro na minha casa agora, que hoje é lá no São Francisco, zona sul da capital. O Emerson está lá? O Emerson já chegou? Já conseguimos o sinal do Emerson? Vamos lá, Emerson. Traz aí pra mim, Emerson. Onde é que eu peço? Eu chamo aqui, eu chamo no meio, diretor. Me diz. Vai, Emerson, fala comigo. É isso mesmo, Márcia. Muito bom dia. Uma ótima sexta-feira santa pra você e pra todos os nossos telespectadores do programa da comunidade. Eu estou aqui no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus, mais conhecido como Cafundó, porque daqui a pouquinho tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91. Alô, vizinhos. Alô, gente. Eu estou aqui, eu estou na área, porque daqui a pouquinho tem muita alegria na sua televisão e também na sua casa, viu? O quadro na minha casa agora. Volto contigo aí nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson Santo, que nessa sexta-feira santa vai comer o peixe aí da sua casa. Cuidado, que ele acaba o peixe todo, hein? Vou lembrar você. Agora, deixa eu lhe dizer, a pergunta de hoje é a seguinte. Qual é o nome da apresentadora do jornal em tempo? Mariana Rocha. Presta atenção. O nome da apresentadora do jornal em tempo é Mariana Rocha. Fiquem ligados, que daqui a pouquinho vai ter muitos prêmios para você que está aí do outro lado das nossas lojas de variedade Salmo 91. E continua ligado às outras zonas da cidade. São 11 horas e 15 minutos. O programa da Comunidade, essa sexta-feira especial, já começou. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. A sexta-feira traz reflexão e traz também solidariedade. E é disso que a gente fala agora para você que está aí do outro lado. A gente vai falar de solidariedade, que uma visita comunitária ao Pura Quequara levou policiais da 28ª SICOM a se sensibilizar com uma das mães, com uma mãe de seis filhos. Nessa conversa, nessa abordagem, eles viram que as crianças ainda não tinham se alimentado. E onde eles moram era um local muito apertado, somente um cômodo. Então você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente vai trazer com o Bruno Fonseca para você que está aí, trazendo as informações, porque ele estava lá e estava acompanhando tudo isso. Então é o Bruno Fonseca que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Olá, Márcio, nós estamos aqui no bairro do Pura Quequara, aqui na zona leste da capital, onde nós ficamos sabendo de uma história bem bacana. Policiais da 28ª SICOM em um serviço comunitário que eles fazem aqui para saber dos moradores como é que está a segurança, como é que está o andamento aqui, de tudo o que acontece aqui nas redondezas. Eles vão visitando as pessoas. No momento em que um sargento desta viatura aqui parou para fazer um lanche ali no mercadinho ali da esquina, ele avistou de longe uma casa com seis crianças sentadas na frente. E eram crianças que chamaram a atenção dos policiais que estavam ali no mercadinho e eles pararam aqui. A gente vai conversar agora com o sargento Igor Negreiros, ele que vai contar essa história para a gente. Tudo bom, tudo bom? Tudo bom, sargento? Só avistou as seis crianças sentadas aqui na frente. Bateu a sensibilidade, né? Exatamente. Quando nos deparamos, chegamos até aqui, vimos essa situação, né? Onde moram aqui numa casa de apenas um cômodo, né? Com a mãe, mãe solteira de seis crianças. E para nossa surpresa, fomos fazer a seguinte pergunta, o que elas tinham comido já? E, infelizmente, já se passava das 16 horas naquele dia, né? Naquela tarde de sexta-feira. E fomos surpreendidos, onde as crianças relataram que, até aquele presente momento, não tinham feito nenhuma refeição. O pior de tudo é que tem criança de um ano, né? Tinha criança de seis, né? São várias idades. Então, rapidamente, corremos até ali no mercadinho e trouxemos algum alimento para que elas pudessem se alimentar naquele momento, né? Porque um adulto, ele até pode suportar a dor de uma fome, mas uma criança é complicada, é difícil para uma criança. E a mãe dessas seis crianças, vamos aqui comigo, Davis, olha só, a mãe dessas seis crianças é a Ângeli Maria, ela que tem 33 anos, mãe de seis filhos. Nesse momento, as cinco crianças estão para a escola, graças a Deus, né? Estão lá estudando e, geralmente, na merenda, tem aquela hora de merendar, tem um lanchinho. Ângeli, foi uma bênção, né? Os policiais virem aqui e verem a tua história. Foi, foi uma bênção. Não tenho nem como agradecer, sei lá. Sei lá a expressão que eles tiveram assim. No momento foi... Deus me livre. Foi emocionante. Não tenho nem como agradecer. Eu acho que eles tiveram assim, a sensibilidade de ele ver meus filhos aqui na frente. Foi emocionante. Estava sem comer todo mundo em casa? Estava. Não tinha nem merendade, nem de manhã. Nem almoçado, nem jantado. E anoitecemos sem jantar mesmo. E como é que você se vira, Ângeli, para dar o que comer para essas crianças? Eu vivo só do Bolsa Família. É a única coisa que me sustenta pelo tempo, né? É um período de alguns dias, porque sobra pouco dinheiro. Mas, aí se vira de um jeito, de outro, os vizinhos ajudam. Um chega daqui, dá um pouco. Outro chega dali, dá outro pouco. Obrigado, né? Vamos conhecer aqui a casa dela, rapidinho, antes da gente voltar a falar com o sargento aqui. Olha, realmente é um cômodo, né? Que aqui dorme todo mundo, né? Dorme todo mundo aqui nessa cama. É isso, Ângeli? Mostra, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Dorme todo mundo nessa cama, é isso? É, tudinho dorme aí nessa cama aí, dorme na rede. Nós tudinho dorme aí. Dá um jeitinho, né? Uhum. O que tem nessa geladeira aqui? Tem já alimentos doados? Como é que é? Tem algumas coisas já. Graças a Deus, né? Ainda. Franguinho. Tem algumas coisas aí, tem arroz, tem algumas coisas já. Já, né? Uhum. Só que eu te digo que tem mais coisa vindo aí, né, sargento? Vamos lá. Olha só, a gente veio aqui que realmente é uma casa simples. Sargento, e o que a gente trouxe aí? O que vocês trouxeram? É, graças a Deus, né? Eu conto com a ajuda de todos. Muitas pessoas têm nos procurado ali na 28ª Cicom, têm deixado o alimento. E muitos colegas mesmo da Polícia Militar, do Bombeiro, se sensibilizou. E nós conseguimos, graças a Deus, mais uma vez, trazer bastante alimento para que essa família possa viver um pouquinho mais feliz, né, com essas crianças. Como ela mesmo relatou, ela recebe um pouco do Bolsa Família, só que, um detalhe, desse dinheiro do Bolsa Família, ela paga o aluguel daqui também. Então, sobra muito pouco para que essas crianças venham se alimentar e até mesmo se vestir, né? Muitas delas não têm nem o que calçar, né? Quando você vê aí, a criança não tem o que calçar. Então, eu conto com a sua ajuda, você se sentir no seu coração. Nos procure, entre em contato conosco pelo telefone 8842-1843. 8842-1843. Você vai poder lá fazer a sua doação de roupa, de alimento, de calçado. Aquilo que Deus tocar no seu coração, você pode trazer para ajudar essa família. Nós fizemos essa campanha, estamos fazendo essa campanha e ela tem tempo indeterminado. Agora, vamos, então, trazer esses alimentos aqui para a casa da Ângeli para que ela possa, né, dar o que comer aí para os seis filhões, não é isso? É, é verdade. Está feliz? Estou. Muito feliz? Muito. Ainda bem que existe gente do bem, né? Não existe. Vamos trazer, então, esses alimentos. Embora que a Ângeli vai ficar feliz agora com essa coisa linda aqui. Olha, Bruninho, obrigada, Bruno, por ter feito esse trabalho, por ter mostrado esse trabalho tão bonito. A gente precisa aqui deixar sempre registrada aqui, registrada essa conduta dos nossos policiais militares. Eles estão lá, às vezes, com cara de mal, porque estão correndo atrás daquelas pessoas que estão cometendo infração, que estão correndo atrás do bandido. E aí, às vezes, eles estão... A gente vê, normalmente, o policial militar numa ação de extrema violência, né, de extrema agressão, porque é a necessidade do momento. Mas os policiais militares, nós não podemos deixar de mencionar, são pessoas que se envolvem com a comunidade e que enfrentam essa dificuldade, veem essa dificuldade e, na maioria das vezes, consegue ali solucionar o problema da comunidade. Então, esses são os nossos policiais militares que eu não canso de enaltecer essa profissão e não canso de render minhas homenagens a todos vocês que todos os dias trabalham e trabalham fortemente no combate à criminalidade e, vez ou outra, ter a oportunidade de trazer menino ao mundo, né, trazer menino ao mundo e ainda levar comida para os meninos que eles trouxeram ao mundo. Porque, de vez em quando, tem um policial militar fazendo um parto por aí, né. Vamos lá, são 11 horas e 23 minutos. Então, tem comigo aqui, por favor, Alain, que eu vou chamar aqui, olha, o Alisson agora, que os fiéis católicos participaram da procissão da Via Sacra, que relembra toda a trajetória de Jesus carregando a cruz pelas 14 estações, né. O Alisson Mota acompanhou tudo isso nesse evento da Igreja Católica, que sempre acontece, que é esse momento que antecede as últimas horas do Cristo e quem foi acompanhar tudo isso foi o nosso querido Alisson Mota e é ele que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Alisson. Olá, bom dia. Pois é, muitos fiéis vieram até a Igreja da Matriz, aqui no centro da capital, porque hoje é a celebração da Via Sacra, que relembra toda a trajetória de Jesus Cristo carregando a cruz, desde a condenação dele à morte até o sepultamento. A gente vai conversar um pouquinho com o Padre Hudson, paroco aqui da igreja, para saber, os fiéis eles encenam realmente a Via Sacra com muita paixão, né, Padre? É, a gente costuma dizer que não é uma encenação, na verdade, mas é um fazer memória de um acontecimento, uma atualização. Então, nós queremos tirar essa concepção da Via Sacra como um espetáculo para se ver. Nós refletimos as dores de Jesus, o sofrimento de Jesus, à luz do sofrimento do povo. Por isso a Via Sacra de cada ano, ela aborda, na sua reflexão, o tema da campanha da fraternidade, cujo tema desse ano é a fraternidade e superação da violência. Então, como meditar o tema da violência, das milhares de vítimas da violência e a superação da violência a partir das 14 estações da Via Sacra? É isso que é a nossa proposta como igreja católica, celebrar a Sexta-feira Santa com a Via Sacra em torno da temática da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência. Agora, daqui a pouquinho, deve haver uma procissão, né, em que cada estação dessa vai ser lembrada por meio de oração e também da encenação, né, com os personagens da história. Exatamente. Cada estação nós teremos um grupo que irá mostrar, demonstrar esses acontecimentos e o outro grupo que irá fazer essa leitura da realidade a partir do tema da campanha da fraternidade. Tá certo, padre? Muito obrigado pelas informações. Pois é, daqui a pouquinho deve começar a procissão que vai sair daqui da Igreja da Matriz, no centro da capital, até a Passa 14. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alison Mota, que vai trazer, vai passar hoje o dia que está no plantão, né, vai acompanhar todo esse desenrolar dessas ocorrências, né, desses eventos que a Igreja Católica faz, acompanhando essa Sexta-feira, que para todos nós cristãos que amamos, que seguimos o Cristo, nos traz tanta reflexão devido ao sofrimento que Ele passou. E uma outra informação que a gente vai trazer para você é que lá em Parintins também teve a Via Sacra, né, e a gente vai trazer ainda hoje aqui no nosso programa da comunidade do Tadeu de Souza, que também está acompanhando, também está no plantão lá em Parintins, e vai trazer para a gente todo esse andar de Parintins também, um município do nosso interior do estado também característico pela religiosidade, né, comemora sempre esses eventos com muita firmeza, com muitas pessoas envolvidas lá em Parintins, e daqui a pouquinho a gente vai trazer para você também como é que está sendo essa Sexta-feira Santa em Parintins com o Tadeu de Souza. Hoje no nosso programa da comunidade ainda tem muita música, tem o Na Minha Casa Agora, e tem também nossa Ronda Policial, as ocorrências da cidade. A gente vai trazer daqui a pouco, depois do intervalo, um carro pegou fogo hoje, lá na Bola da Suframa, lá no Centro Cultural dos Povos, onde tem lá o Centro Cultural dos Povos, você está acompanhando as imagens aí, quem pegou essas imagens foi o nosso, foi o cinegrafista Márcio Albuquerque, e a gente vai trazer para você daqui a pouquinho os detalhes já já depois do intervalo, 11h27.